Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Acaba de cair um prédio Nesse exato momento Aqui na Tibus Cavalcante com Tomás Ascioli Bem na esquina Olha aí meu Deus, oh meu Deus Que coisa Um prédio de 7 andares Ah que coisa Que coisa Coisa triste Acaba de cair Oh meu Deus É uma pena Aqui do fumaceiro Com um papoco danado Meu Chamar o bombeiro Bombeiro Que coisa Chegando a população aqui É Tibus Cavalcante esquina com Tomás Ascioli Nesse exato momento Agora Às 10h40 da manhã Do dia 15 Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias 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 Obrigado.